Oi pessoal, tudo bem? Faz um bom tempo que eu fiz um desenho aqui nesse caderno e depois eu acabei deixando ele de lado porque eu estava sem tempo de usar. Eu não sei se vocês lembram desse caderno, é um que eu fiz com tons terrosos, tons de marrom, um caderno bem legal. Eu até cheguei a desenhar nele, fazer vídeo, não sei se vocês lembram que eu fiz um vídeo aqui desenhando essas aves de São Paulo, depois eu desenhei umas frutinhas nele e eu até continuei filmando aqui esses dois pássaros, só que eu nunca editei, porque na verdade eu ia continuar fazendo mais aves com lápis de cor aqui no caderno, mas eu fiquei meio sem tempo e acabei desistindo dessa ideia. Esses dias eu peguei e fiz um tucano para não deixar esse espaço em branco, né, sem usar, porque eu quero usar ele para desenhar outras coisas. Aqui, essa folha tem um tom diferente dessa aqui, essa aqui ela é mais amarelada e essa aqui ela tem um tom mais quente, não dá para ver na câmera, mas eu quero aproveitar para desenhar algumas das menininhas e testar os meus lápis tons de pele e fazer mais desenhos assim. Vamos ver se dá certo. Eu vi uma foto aqui na internet que eu estou morrendo de vontade de desenhar, que é de uma mulher negra, e eu já desenhei, né, eu já desenhei vários tons de pele, mas eu quero aproveitar para treinar um pouco, e como essa folha ela já tem um tom assim, um tom mais bege, eu quero ver como é que fica a pinta pele nesse papel. Então, vamos lá. Eu não vou, assim, eu não vou usar nenhuma marca em específico, eu quero usar aqueles meus lápis da Tris, que eu mostrei para vocês, só que eu vou misturar com outras coisas, outros lápis. Então, vamos lá. Eu vou começar a esboçar aqui o rostinho da moça. Eu acho que eu vou tentar fazer o rosto dessa moça um pouco maior do que aquele que eu fiz no vídeo, experimentando os lápis de cor da Tris. Vamos ver se dá certo. Essa folha, ela é um pouco mais larga que uma folha de papel A4 comum, e eu já comentei que ela tem uma textura muito legal. Então, vamos lá. Nessa última semana, eu estou muito focada em fazer uma ilustração para o livro, e aí, quando eu não estou ilustrando o livro, eu ou eu estou fazendo as atividades da quanta, ou então eu estou treinando, treinando figura humana, mas assim, não rostinho, né? Que eu adoro desenhar rostinho, mas eu estou desenhando, sabe, o corpo inteiro, desenhando poses, porque é muito importante, e faz tempo que eu não desenho rostinho. Eu acho que a última vez que eu desenhei rostinho foi para o último vídeo, então já faz um tempinho, faz o quê? Umas duas semanas? Estou um pouquinho enferrujada, mas vamos lá. Eu adoro desenhar rostinho. Já comentei para você, com vocês, né, que eu faço sempre esse círculo antes de fazer o rosto, mas que eu não sei o que acontece, que eu nunca obedeço ele. Bom, eu acho que a menina é mais ou menos isso, não tem mais muito o que desenhar, mas eu acho que eu vou fazer algum amiguinho aqui. Eu vou dar uma pesquisada e daqui a pouco eu volto. Ah, decidi. Eu vou fazer a maracanã pequena ou ararinha nobre, que é o que eu tenho aqui pertinho também. Já que eu estava fazendo aves de São Paulo, eu vou ver se eu faço... Vou ver se eu faço umas meninas com aves que vivem aqui, aqui pertinho da minha casa. Vou ver se eu continuo esse esqueminha. E a ararinha nobre, elas vêm comer aqui na minha janela, são umas fofinhas. Vamos ver como é que eu vou fazer essa aqui. Se eu fizer aqui, eu não vou ter espaço para fazer alguma outra coisa aqui. Ah, eu queria fazer uma de cada lado. Deixa eu ver como é que eu vou estilizar essa menininha. Ai, faz tempo que eu não desenho umas aves, viu? Olha como a gente perde o jeito. Ela tem um bico gigante, mas o bico dela de baixo é maior que o de cima. Só que elas são bem pequenininhas. Eu acho que em relação a um humano, elas são bem menores que isso. Mas eu vou dar aqui a minha estilizada normal. Porque eu acho que elas seriam bem menores que isso. Eu não sei porque eu nunca peguei uma na mão, né? E também quando eu coloco comida nas janelas, elas não chegam muito perto. E elas têm um bico aqui gigantesco. Beleza. Ah, aqui não vai caber meu olhão. Tem uma coisa que desde que eu fazia desenho dois, desenho um na quanta. Depois, quando eu fui fazer o curso de anatomia, anatomia humana, anatomia animal. E agora que eu tô fazendo desenho dois, os professores falam que é sempre você fazer um quadrado, né? Sei lá, delimitar onde vai estar seu desenho. E eu nunca faço. E olha só. Deu errado, lógico. Se eu tivesse feito um quadrado, delimitado, teria dado certo. Mas é uma coisa que eu continuo não fazendo. Mesmo eu sabendo que tem que fazer, eu continuo não fazendo. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso. E eles sempre falam. Delimita o tamanho do seu desenho. Delimita o tamanho do seu desenho pra ele não ocupar mais espaço. E olha só. Ocupou muito espaço. E agora eu não tenho como arrumar, né? Na verdade, nem deu certo. Eu deveria antes ter feito o corpinho delas. E ver se dava certo pra depois começar com os detalhes. Não, já comecei detalhando. Essa aqui ela tinha que tá mais pra cá. Agora eu não sei. Não sei se eu apago, se eu deixo assim. Vou pensar um pouco. Bom, gente. Eu vou começar usando aqueles lápis da Tris mesmo. Que eu fiz vídeo pra vocês. E eu vou contornar antes. Um pouquinho aqui. Eu vou clarear mais um pouquinho com o meu limpa-tipos. E eu vou contornar com S12. Eu só preciso saber qual dos dois que é. Mas aí eu vou testar num papel aqui do lado. Antes de passar. Aí eu vou clarear com o limpa-tipos um pouquinho. Que eu tentei arrumar um pouco a sobrancelha dela. O nariz também tava estranho. Mas, bom. Vai ficar aqui algumas coisas de... De... Grafite. E eu não tô me preocupando muito. Porque é só um sketch mesmo. Então, eu já vi que o S12 é esse aqui. Eu vou deixar a ponta dele um pouco mais fininha. Pra fazer o contorno. Então, vamos lá. Tá meio pequenininho esse lápis, né? Acho que eu vou colocar ele no meu extensor. Esse aqui. Mostrei pra eles. Deixa eu ver. Eu consigo colocar ele aqui. Acho que eu tinha tirado ele daqui. Então, vamos lá. Deixei a ponta bem fininha. É tão grande o extensor que ele bate na câmera. Já tô dando uma escurecidinha aqui nos lugares que eu tô vendo que tem muita sombra. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Que aqui ficou com muito, muito grafite. Aí vai manchar. Então, beleza. Eu vou vir aqui com o tom... Deixa eu ver. Com o tom 7. E vou passar em algumas áreas do rosto dela. Como a folha, ela já é colorida, eu vou tentar prestar atenção de onde tá o brilho. E vou tentar não passar lápis nessas áreas. Vou tentar manter. Às vezes, sem querer, a gente acaba passando lápis e perde o brilho. E a gente já tem aqui a cor de fundo da folha. É um bege bem quente. Ah, eu tô fazendo esse vídeo aqui, mas eu vou preparar sim o vídeo com o Lápis Caras e Cores da Faber-Castell. É porque, na verdade, eu nem tava me planejando de fazer esse vídeo. Só que, como eu tô aguardando a resposta da cliente do livro que eu tô ilustrando, eu fiz uma ilustração... Ai, eu queria ter deixado o pescoço dela mais fininho, mas agora já foi. Eu tô esperando a resposta daquela cliente do livro que eu tô ilustrando, e ela não me respondeu. Aí eu tava meio que parada, sabe? Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou... Eu vou fazer algum desenho, aproveito... Assim, na verdade, eu não sabia que desenho que eu ia fazer. Aí, quando eu decidi fazer uma moça, pintar pele, usar esse caderno e fazer um desenho com lápis de cor, eu falei, ah, por que não filmar, né? Como bastante gente me pediu aquele vídeo, pintando pele, agora eu tô pintando um outro tom de pele. Achei legal filmar, mas o vídeo com o Lápis Caras e Cores da Faber, eu também vou fazer. Um não anula o outro. Esse aqui foi... Não foi programado mesmo. Por enquanto, assim, eu tô fazendo as pinturas de pele bem... Bem realista, né? Mas eu não sei se isso vai mudar. Eu ainda tô em busca do estilo... Do meu estilo, assim, de pintura. Eu ainda não achei exatamente o jeito que eu quero fazer meus trabalhos. Na verdade, por enquanto, é esse, né? Mas eu ainda não tô muito contente com esse estilo. Mas eu quero ainda achar um jeito de simplificar mais. Só que eu ainda não encontrei. Então, por enquanto, vai ficar assim mesmo. Eu vou entrar um pouquinho aqui. Porque sempre, assim, no comecinho... Na testa, né? Onde começa o nosso cabelo, dá pra ver ainda um pouco da cabeça, né? A não ser que você tenha muito cabelo, que é... É difícil, né? Mas sempre dá pra ver um pouquinho aqui. Então, eu ultrapassei aqui. E essa moça da foto, essa modelo, ela tem o cabelo bem batidinho. Eu não sei se eu vou fazer assim, ou se eu vou fazer o cabelo um pouco mais cheio. Tô pensando ainda. Os vídeos que eu mais gosto de fazer são esses, assim, que não tem... Que não tem nenhuma programação. Que eu só pego aqui a câmera e começo a filmar. Geralmente, esses vídeos, eu acabo tendo que filmar em mais de um dia. Eu não consigo fazer tudo no mesmo dia. Porque eu geralmente faço entre um trabalho e outro. E aí, por exemplo, agora eu tô esperando a resposta da cliente. Se eu ver daqui a pouco que ela me respondeu, eu vou parar o vídeo. E vou continuar o trabalho, né? E aí, eu volto no vídeo a hora que der. Mas são os vídeos que eu mais gosto de fazer. E essa folha é tão legal pra pintar com lápis de cor. Olha que textura linda, gente, que vai ficando. Aqui, ó. Vocês viram que eu coloquei um pouco de pigmento aqui? Deixa eu ajustar a câmera pra ficar um pouco mais próximo, que eu quero mostrar uma coisa pra vocês. A gente sempre tem que ter muito cuidado na hora de pintar aqui. porque, dependendo, pode parecer que ela tá com olheira, que ela tá cansada. E no desenho, né, é a oportunidade que a gente tem de disfarçar isso. Então, vamos ver. Eu ainda comecei com a primeira camada. Se eu ver que aqui não ficou legal, eu dou uma clareadinha pra... Sei lá, é um jeito de parecer que ela tá mais descansada, sabe? Assim, às vezes, dá uma pesada. O desenho é a oportunidade que a gente tem de sumir, né? Com essas imperfeições que fazem parte. E lógico que isso é estilo também, mas o meu desenho, assim, eu gosto de fazer umas bonequinhas mais descansadas, né? Que não é a nossa realidade. Eu, por exemplo, preciso de um quilo de corretivo pra ficar apresentável. Como o nariz dela é bem arrebitadinho, aqui, eu escureço. Aí, dá a sensação que o nariz dela é bem arrebitadinho, que o volume tá aqui na bolinha, sabe? Não aqui. Mesmo sendo arrebitadinho, tem um voluminho. Então, vou dar uma escurecidinha aqui. Nossa, às vezes, um tom só de lápis, já dependendo do tom de pele ou do estilo que a gente quer fazer, já fica legal, né? Eu já gostei assim. Eu só não gostei do tamanho do pescoço dela. Eu queria ter feito um pouco mais... um pouco mais fininho. Mas, agora, eu já não vou apagar. É só um esquete. Só um esquete. Mas, eu tô gostando bastante. Deixa eu ver. Eu tenho muita dificuldade de pintar o nariz. Aqui, tem bastante sombra. Aqui, é bem arrebitadinho. Então, aqui, ó, faz uma sombra. Fica tão bonitinho. Olha. Lariz de boneca, né? Olha, tudo isso, gente, eu só contornei e tô fazendo tudo com esse lapicete da atriz. E já tá bem bonitinha, né? Aqui, na câmera, tá bem mais claro. Mas, ao vivo, é mais... Assim, ao vivo, é... Fica mais escuro. Lógico que também já está escuro, né? Aqui já tá meio tarde. Talvez, eu até tenha que parar de filmar daqui a pouco por causa disso. Essa moça, ela tem um tom de pele bem quente. Onde tá o brilho no rosto dela chega a ser... Chega a ser rosa. Quase pink. Então, eu vou procurar um tom de rosa que mais se aproxima pra dar uma mistura aqui. Fazer uma mistura. Chega a ser quase pink. É a coisa mais linda. Eu vou procurar aqui um tom de pele... Um tom mais... Um rosa... Um pouco mais aceso. Porque esses aqui, ó... São muito... Tem pouco pigmento rosa. E o tom de pele dela tem muito rosa. Então, eu vou procurar um aqui nas minhas coisas. Eu acho que esse tom aqui, ó... Esse aqui é o... Tris Mega Soft Color 60 cores. Eu uso muito esses lápis. Eu acho que esse aqui, rosa chiclete, vai ficar legal. Eu vou... Vou passar ele. Vamos ver como é que fica, né? Ah, legal. Bem de levinho. Como eu nunca usei esse aqui pra fazer pele, esse tom... Olha, gente! Que legal o efeito que fica! Sempre, né? Já falei, vou falar de novo. Sempre com a mão muito leve. Lápis de cor... Aqui eu meio que exagerei, mas tudo bem, porque aqui... Eu vou dar uma clareadinha com limpa tipos. Sempre com a mão muito, muito leve pra quando for pintar com lápis de cor, pintar pele, porque... A gente vai... Vai fazendo camadas, né? Música... Mas eu gostei bastante dessa cor pra pele, hein? Olha isso! Música... Copa esse aqui, ele é um lápis mais claro também. Ele tem bastante... Cera, então ele já vai dando uma misturadinha, ó, nesse que eu coloquei. Música... Se vocês ouvirem uns barulhos assim, estranhos, são os meus dois papagaios soltos, voando e brigando. Ainda mais que agora eu não tô fazendo nada de cliente, tô fazendo só isso aqui. Música... Minha amostrinha de cores da Favela Castel. Música... Eu vou pegar esse marrom aqui da Favela Castel, que é o... Tá escrito acho que só marrom, né? Acho que é esse aqui. Já tá tão pequenininho o meu, ó. Mas eu vou pegar esse. Música... 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 Olha que diferença! Música... Música... É, a minha papagaia, ela grita, ela gosta de gritar, viu? O negócio dela é gritar. Principalmente quando ela fica voando em cima do menino e o meu menino não dá muita atenção pra ela, ela fica muito brava. se vocês quiserem ver mais coisas deles, eles têm um Instagram só deles. Aí, se vocês quiserem, eu... Me pergunta que eu deixo aqui o nome do perfil deles. Não vou ficar fazendo propaganda agora, né? Aí, na hora que eu pintar o cabelo, eu vou ver se precisa de mais, né? O desenho a gente vai construindo, né? Conforme a gente vai colorindo os outros elementos, colocando outros elementos, às vezes a gente tem que ir mudando um pouco do que já estava feito. Eu ainda... Eu sei que tem muita gente que faz, assim, o desenho, pinta e depois vem com a caneta nanquim e contorna. Eu ainda não achei um jeito legal de fazer isso. Eu até comprei, há um tempo atrás, aquelas canetas nanquim de cor marrom e eu tentei contornar com a caneta, mesmo a caneta marrom, alguns desenhos meus. Ficou, assim, um desastre. Um desastre. Realmente ficou um desastre. Aí, eu desencanei. Desenho... Engraçado que no digital eu estou fazendo isso, eu estou contornando com caneta nanquim. Mas no desenho tradicional, quando eu contorno com caneta, o desenho fica um desastre. Eu não sei. Um desastre mesmo. Não sei. Não adianta, né? Aquilo que eu falei. Desenho é... São eternas experimentações. Até uma hora, você acerta. Por enquanto, ó, eu não estou sentindo necessidade de contornar com caneta. Pelo menos, por enquanto. Para fazer o olhinho dela, eu vou ter que usar um lápis bem pretinho. Eu não quero ficar apertando muito também para não estragar a folha. Eu vou pegar o meu pretinho do Policromos, que vocês sabem que é o melhor preto de todos. Deixa eu achar ele aqui. Vou usar esse. Porque eu gosto de deixar bem pretinho o olho e só aparecer um pouquinho de cor. esse lápis é um espetáculo. Já falei mil vezes, né? Já falei mil vezes que se vocês estiverem em condição, compra um pretinho só. Mesmo se você... Mesmo se você não usa lápis profissional, Então, é legal você testar um pretinho desse para você ver a diferença que ele pode fazer nos seus desenhos. E agora ele não está mais tão caro. Na Graffiti Arts está bem mais barato. Se você puder experimentar um, experimenta. Porque é um espetáculo. Olha isso, gente. Olha a diferença. Esse aqui está um potoquinho, né? Eu já abri outro. Já peguei outro, quer dizer, eu tenho um estoquinho, né? E eu já peguei outro, mas... O outro eu ainda não apontei. Eu estou usando ele com a ponta... Com a ponta que veio mesmo, de fábrica. Eu estou com dó de apontar. É lógico, né? Que a gente ficar com dó é caro. O ideal seria eu estar com uma prancheta, né? Por baixo, para ficar mais durinho. Mas eu não coloquei. E para não marcar, né? O outro lado da folha, eu nem pensei. Como eu decidi filmar de última hora, eu não me planejei. Eu simplesmente peguei e comecei a fazer. E eu estou também aqui desenhando e com o olho nos meus dois papagaios que estão soltos os dois. E aí tem os gatos também. Então, eu tenho que ficar de olho em tudo. Daqui a pouco também eu vou ter que parar. Porque eu acho que a cliente já respondeu. Aí eu vou parar para ver o que ela falou. E dependendo, eu continuo na ilustração. Então, eu volto nesse estudo mais tarde. No final, olha, eu acabei aumentando um pouco aqui a bolinha. Olha como ficou torto o brilho. Eu acho que eu vou ter que fazer na caneta mesmo. Droga. Não tem igual. Não tem igual. E não sou só eu que falo, não. A maioria dos artistas, assim, que eu sigo e que eu até, alguns que eu conheço que trabalham com lápis de cor, concordam que esse é o melhor preto que existe. Eu vou vir com a caneta branca aqui. Até poderia fazer com lápis, mas vamos facilitar, né? Vou fazer o brilhinho aqui, ó. Olha! Que bonitinho. Agora esse aqui eu vou vir para cá, né? E aí, como eu errei... Aí que eu já fiz o manhaca, né? Vamos arrumar. Tudo bem, a gente arruma. Isso é uma das coisas que eu gosto muito de lápis, gente. Geralmente dá para arrumar. Se você faz uma caquinha com um marcador, você não arruma mais. Estão ouvindo a cantoria da filó? Tcharam! Será que tá bom? Não sei. Errei também, então não tem como arrumar. Não gostei, acho que ficou torto. Vou tirar. O legal dessas canetinhas já é isso, né? Que ela seca, ela vira um pozinho. Que bonitinho. Eu nem coloquei cílios ainda, hein? Será que eu ponho cílios? Às vezes eu não coloco. Ah, vou ter que pintar dentro do olhinho dela, né? E agora? Não sei. Agora eu não sei. Eu vou começar passando um branquinho aqui. Deixa eu pegar um branquinho bom. Eu tenho esse aqui, ó, da Norma. Vocês conhecem esse lápis da Norma? Eu fiz um vídeo. Faz tempo usando ele, mas eu acho que eu nunca editei. Eu vou ver como é que tá esse vídeo. Se ele tá fazendo sentido, né? Porque às vezes o tempo passa e as coisas não fazem mais sentido. Eu vou ver se ele ainda tá fazendo sentido. Aí eu coloco ele. Olha que bom que é esse branco, gente. Será que tá dando pra ver? Não sei, mas olha que bom. Porque como eu falei, essa folha é bege, né? E o nosso branco do olho é branco, mas não é tão branco. Então, eu não vou querer colocar a caneta aqui, que vai ficar muito estranho, né? É estilizado, mas eu não quero deixar o desenho estranho. Eu não passei até aqui em cima porque eu vou escurecer, né? Porque a nossa pálpebra, ela faz bastante sombra. Então, eu só passei aqui. E agora eu vou escurecer. Tem um cinza da Faber-Castell que eu achei ele perfeito pra fazer esse escurinho do olho, que é esse aqui, ó. O cinza azulado. E agora eu vou dar uma escurecida. Tá estranho, tá um pouquinho estranho as cores, porque eu tive que ligar a luz, que já tá muito escuro aqui. Olha, gente, a diferença que dá. Que lindinha. Eu acho que o ideal seria eu ter colocado o cinza antes e o branquinho depois, porque o branquinho, ele é bem encerado, mas agora já foi. Mas beleza, né? A gente aprende. Será que é isso a pele, gente? Bom, agora eu vou começar a colorir o cabelo. Agora não, né? Acho que eu vou ter que deixar pro dia seguinte. Mas quando eu colorir o cabelo, eu vou ver se eu preciso escurecer mais alguma coisa ou não. Geralmente é assim, a gente faz a pele. Aí quando você coloca o cabelo, aí você geralmente acaba tendo que escurecer mais mesmo. Eu não sei que cor que eu vou fazer o cabelinho dela. Não sei se eu faço, assim, uma cor natural mesmo, preto, marrom, loiro, ou se eu faço colorido. É que eu não queria brigar com as duas ararinhas, né? Se fosse fazer um colorido, eu queria alguma cor que ficasse assim, harmonioso. Antes de começar aqui a pintar o cabelo dela, que eu nem sei porque eu tô com esse lápis na mão, eu não sei que cor ainda eu vou pintar. Eu acho que eu vou até abrir uma enquete no meu stories. Eu quero comentar aqui como foi muito mais fácil pintar a pele usando um papel que já tem um fundo bege. Ficou muito mais fácil. Olha, eu deixei aqui, aqui eu não pintei, aqui eu não pintei, e eu acho que ficou muito, muito legal. Então eu já tinha ouvido falar que você usar tons de bege, tons amarronzados, facilita muito na construção de pintura de pele, e realmente faz sentido. Então uma dica pra vocês. Eu sei que vai ter gente me perguntando desse papel, eu já comentei aqui, gente. Esse papel eu comprei numa viagem que eu fiz pra Flórida. É tipo, é como, assim, eles vendem como cartolina colorida, e não vende aqui. Mas tem uns papéis que eu já comentei com vocês, da Canson Colors, que eles são coloridos. Então tem marfim, tem creme, tem marrom, e eles são uma ótima opção. Se você quiser montar, assim, caderninhos, ou então comprar mesmo e desenhar em folha vulsa, e pintar a pele. Eu vou ver se eu acho alguns aqui com tons mais terrosos, e mostro pra vocês. E, bom, é isso. Agora eu vou decidir aqui a cor do cabelo dela. Então, terminei aqui de fazer o colorido da bonequinha, e agora eu vou partir pras ararinhas. Eu vou começar, vou começar fazendo os olhinhos, que estão bem pequenininhos. E, bom, os olhinhos e o bico são tudo tons de bege, marrom e preto. Então, vamos lá. Eu vou começar com essa aqui. Eu vou pintar, e depois eu vou fazer o brilhinho do olho com caneta mesmo, que eu acho que vai ficar mais fácil. Como tá muito pequenininho, na verdade eu vou fazer ele quase todo preto, e só um brilhinho marrom, que nem eu fiz no dela, né? Eu pintei mais de preto em cima, e depois eu vim aqui com o amarelinho. Aqui, gente, tem uma parte aqui em volta do olho da ararinha que é peladinho, não tem nenhuma pelinha, e é branquinho, assim, meio bege. Eu vou dar uma clareadinha aqui, com aquele lápis bom que eu mostrei pra vocês, da Norma. Então, eu vou dar uma clareadinha aqui. Olha como esse lápis é bom, gente. Eu preciso editar aquele vídeo, aquele vídeo, né? Um vídeo que eu fiz pintando com esses lápis. Faz tempo já. Ah, foi no ano passado que eu fiz, mas eu não editei. Preciso editar e colocar aqui no canal. É muito bom esse lápis. Eu comprei os meus faz muito tempo numa papelaria. Aqui perto de casa, eu acho que nem tem mais essa papelaria, fechou. E aí, depois eu nunca mais vi pra vender. Isso também que eu nunca tinha feito vídeo, porque é difícil de achar, mas agora, mais recentemente, eu vi vendendo nas americanas. Olha que bonitinho que fica. E aí, você vê. E aí, você vê. E aí, você vê. Amém. Então, ficou assim o esquete que eu fiz, esse estudo. Eu gostei bastante do resultado, né? Tem alguns erros, lógico, mas foi mais um estudo mesmo. Um estudo de como ficaria pintar pele nesse papel. Também como é que ficariam outras cores. E eu gostei bastante. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais simples. Que eu só fiz um estudo com vocês e usei lápis de cor aleatórios. Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!